A chuva que cai na janela Vai lavando a minha alma Depois da tempestade violenta Que marcou a minha essência Pra sempre Me trazendo alguma paz Veja o céu Ele não é o mesmo De quando você estava ao meu lado O sol brilha muito mais Porque eu encontrei a minha paz Vá sem medo Vá conquistar o seu lugar Afaste tudo Que pode te levar pra trás Vá sem medo Vá conquistar a sua paz Afaste tudo E deixe o coração falar Ah, ah, ah Ah, ah O sol brilha muito mais Porque eu encontrei a minha paz Vá sem medo Vá conquistar o seu lugar Afaste tudo Que pode te levar pra trás Vá sem medo Vá conquistar a sua paz Afaste tudo E deixe o coração falar Ah, ah, ah 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 Ah